Música Quadra de Tênis A construção de quadras de tênis começa com a instalação da fundação. Esta é uma etapa muito importante, pois a qualidade da base determina a duração de uso dela. Primeiro, um trabalho de escavação é realizado na área, cuja profundidade geralmente não excede 60 cm. Então é aplicada uma camada de cal hidratado ou outro reagente fungicida, pois é essa substância química que impede a germinação da vegetação. A camada seguinte é um material impermeável e uma cobertura de areia com uma espessura de cerca de 10 cm. Em seguida, o concreto é despejado sobre a areia. A superfície da quadra é preliminarmente reforçada. Para que a quadra de tênis seja de alta qualidade, o concreto é despejado sem interrupção, em um único ciclo. Isso elimina a presença de imperfeições na superfície. Antes que o concreto da superfície seque, ele é nivelado através de uma tecnologia de nivelamento a laser, que acelera muito todo o processo. Equipamentos especiais usam construtores e sensores de superfície a laser para permitir que o construtor produza uma quadra perfeitamente plana. Repare que a quadra deve ter uma ligeira inclinação. Isso permitirá que a água da chuva não se acumule em poças. Após o processo de secagem, que demora cerca de um mês, a superfície é polida. Então, depois uma cobertura de 2 a 4 mm de primer é aplicada. A última etapa da construção é a colocação do revertimento artificial. Isso pode ser grama ou, como no caso em que está sendo mostrado, um material especial chamado hard, que é uma composição acrílica à base d'água. Essa tinta é geralmente aplicada várias vezes, de 3 a 12 camadas, sendo que cada uma delas pode ter uma função própria específica, como por exemplo... A grama artificial é a cobertura mais conhecida nos campos de futebol modernos. As suas vantagens incluem uma superfície impecável e perfeitamente plana. O gramado não amassa ao ser pisado e nem precisa ser regado. A grama artificial de alta qualidade, como a que está sendo apresentada no vídeo, não parece com plástico. Externamente, quase não dá para diferenciá-la da verdadeira. Plásticos polipropileno ou poliestileno são usados como matéria-prima para fazer a grama artificial. Já as fibras são feitas com esse material que é processado por uma máquina extrusora. Na forma original, o gramado parece com um rolo enorme. Máquinas de tecer especiais fazem maços de fibras e depois os tecem juntos para criar um tapete grande. Para tornar o gramado forte e resistente, uma base de latex é aplicada no lado interno do revestimento. Depois que a grama artificial secou e passou pelo teste de qualidade, ela é enrolada em rolos que são então levados para os estádios e campos onde o gramado será colocado. Neste caso, será um campo de futebol. Um rolo desses pode chegar a pesar até toneladas. E é por isso que ele é transportado e desenrolado por máquinas especializadas nesse serviço. As camadas precisam ser espalhadas e niveladas manualmente. Para que as junções entre os tapetes de gramado fiquem perfeitamente unidas, é utilizada uma cola especial aplicada sobre pressão. As marcações do campo são feitas exatamente do mesmo tipo de grama artificial, só que com fibras brancas. Para isso, o gramado verde deve ser cortado e em seguida preenchido com cola e com as tintas de marcações. O passo final é a escovação da grama e a aplicação de materiais de aterro como areia e grânulos de plástico. Esses procedimentos aumentam a estabilidade, resistência ao desgaste e rigidez do campo. Quadra de basquete Existem vários materiais disponíveis para a construção de quadras de basquete. No entanto, o piso parquê é a melhor opção, pois é feito de madeira nobre e ecológica, além de possuir a mais alta qualidade. A produção e instalação certas dão a quadra de basquete de 60 a 70 anos de utilização. O material é levado aos estádios em forma de placas separadas e não é uma tarefa fácil juntá-las, já que esse tipo de madeira é um material bastante frágil e encaixá-la de forma descuidada pode acabar danificando o parquê. Ferramentas como marreta, unidade de martelamento, pino de tração e martelo são usados para a instalação. Cada painel tem encaixes nos quatro lados. Todas estas ferramentas são necessárias para inserir um encaixe no outro e em seguida combiná-los para que as placas se fixem de maneira mais firme possível. Pelo fato da madeira ser um material muito rígido, a estrutura deve ser um pouco mais flexível. E é exatamente por isso que o parquê é colocado sobre uma base elástica ou em um sistema de vigas e juntas de borracha. Às vezes, para deixar a superfície mais lisa após a instalação estar concluída, o piso é polido. O próximo passo é uma medida obrigatória, feita para aumentar a durabilidade e a estética da quadra de basquete. Trata-se de um revestimento de madeira com verniz e óleos especiais aplicados em várias camadas. Após a secagem do verniz, se necessário, desenhos e marcações são inseridos. Pista de gelo Nem sempre as pistas de hóquei no gelo ou de patinação artística são instaladas em quadras especialmente projetadas para isso. Às vezes, como no caso que está sendo mostrado agora, o trabalho é feito em estádios grandes e incomuns. A primeira etapa antes do início da construção da pista é cobrir o chão com uma enorme folha de plástico que é necessária para o isolamento. A camada seguinte são os tubos de plástico que são trazidos para o local em forma de um rolo. Especificamente neste caso, 53 quilômetros de tubos são usados para essa construção, que devem ser enchidos com anticongelante. Este é um líquido especial que pode se tornar realmente muito gelado, mas não se transformar em gelo. Depois, um dispositivo potente para resfriamento de líquido reduz a temperatura do anticongelante abaixo de 0 graus Celsius em apenas 5 segundos. Depois disso, a pista acaba basicamente se transformando em um enorme refrigerador. Aliás, essa tecnologia também é usada em refrigeradores domésticos. Em seguida, eles começam a criar o gelo e para isso é necessário encher todo o local com água. Neste caso, foram necessários 50 mil litros de água. Repare que os condutores não despejam imediatamente todo este volume de água no local. Para evitar que bolhas de ar fiquem no gelo, a água deve ser colocada em camadas finas. Depois, resta esperar até que congele. Uma pista de gelo pré-fabricada geralmente consiste de pelo menos 30 camadas de gelo. Nas camadas finais de água, é preciso pintar a pista de branco para cobrir a cor rosa dos tubos anticongelante. As marcações são colocadas ainda durante a formação da pista e depois, sobre essa camada, são aplicados mais 2 centímetros de gelo. Quadra de vôlei Existe uma variedade imensa de vôlei. Por exemplo, esse esporte pode ser jogado tanto nas quadras como na areia e na neve. Já o vôlei clássico é aquele em que os participantes competem em quadras especialmente planejadas. O vídeo mostra a montagem acelerada de uma quadra de vôleibol, bem como as arquibancadas do estádio. Esteiras especiais de borracha são colocadas sobre uma base de concreto ou madeira. Em seguida, elas são encaixadas e uma camada de poliuretano é aplicada no topo. A única coisa que resta fazer a seguir é invernizar a superfície. Muitas vezes, madeiras, plásticos e misturas especiais também são usados como revestimento final. Também gostaríamos de falar sobre as quadras de vôlei de praia. Como você já deve ter percebido, uma areia especial é usada para isso. Ela é cuidadosamente peneirada de modo que não reste nenhuma pedrinha ou concha em todo o material. A cobertura de areia correta para uma quadra de vôlei consiste de 96% de quartzo, sendo que o tamanho do grão de areia não deve exceder 2 milímetros. Tiras de borrachas são normalmente utilizadas para limitar a área da quadra. Este é um material macio e elástico que não vai prejudicar o jogador. Repare que os postes da rede são instalados antes que o local seja preenchido com areia. Isso acaba dando mais estabilidade aos pilares. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.